Um final de semana repleto de atrações com a festa realizada em Santa Rita de Caldas. Os shows musicais garantiram a alegria do público, com nomes conhecidos da música sertaneja. Repertórios variados para públicos de todas as idades. No domingo o destaque foi para o desfile de carros de boi. Muitos produtores rurais mantêm viva essa tradição no sul de Minas. Antigamente o meio de transporte carregava pessoas e cargas, principalmente produtos agrícolas. Hoje são enfeitados e levam consigo as memórias do passado. As crianças participam e conhecem a história de suas famílias. A padroeira da cidade também é homenageada pelos pequenos. Foram momentos de descontração e alegria, tipicamente com raiz de cidades de interior. A equipe da Prefeitura Municipal agradeceu a todos que participaram da organização do evento e também as pessoas que estiveram presentes. m trinta-se,כשISH.com.au e at Européu. Muitos 34tos